Nada é impossível mais. Agora já começa a se falar no Brasil a discussão entre o povão, os boatos, é da possibilidade do imposto sobre os pets. Isso mesmo. Você tem um cachorro aí, tem um gato, pode chegar um momento em um futuro que algum iluminado fala bom, agora vamos criar um imposto aí, porque na Alemanha já criou, os países europeus estão evoluídos, precisamos copiá-los. Então seria uma forma a mais de chegar no bolso do cidadão, no bolso aí do contribuinte que já paga impostos absurdos no Brasil. E a coisa só está aumentando. O Haddad apresentou aí novos pacotes, isenção de imposto de renda, os caramba, e hoje o dólar já está batendo quase R$6,00 e agora não tem bug não, porque há umas semanas atrás deu um bug aí no Google, e acabou que o dólar estava disparando lá, mas na verdade era um bug. Agora não. Agora aqui, atualizado, R$5,97 no momento que eu estou gravando o vídeo. É por isso que eu sempre falo para vocês lá de como ganhar em dólar, que tem um link na descrição aqui, né? Enquanto a crise está pegando, você também pode tirar a sua vantagem. Bom, mas preste atenção agora. A lei, ela está sendo cogitada agora? Não. Para ter um imposto sobre o pet, não. A lei direta sobre isso? Ainda não. Por que isso está sendo discutido? Por causa de uma lei que foi aprovada no Senado, que está gerando esse temor. Ou seja, alguns estão acreditando que esta nova lei que eu vou te explicar aqui, ela é a pavimentação do caminho para depois chegar o imposto. Por quê? Primeiro você tem que catalogar. Quem é dono de pet? Como você pode cobrar o imposto sem saber quem são as pessoas que possuem o pet? Bom, então eu vou pensar aqui por mim. Se eu sou o governante e eu quero colocar esse imposto, eu tenho que pensar no seguinte, tá? Primeiro eu tenho que saber quantos existem, quantos são donos, ter o cadastro deles completo, com endereço, né? Tipo, raça, quantidade, tudo. Para depois, sim, eu ir lá e cobrar o imposto. Seria isso? Então, bom, a mídia correu como a porta-voz aí do governo para dizer que, olha, isso daí é fake news, é mentira. Bom, então eu vou deixar bem claro aqui no vídeo. O imposto sobre pet ainda não existe e ainda não tem nenhum projeto de lei. O que foi aprovado é agora o cadastro, que vai para a sanção presidencial. Vamos lá entender então? Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? Lei aprovada no Senado gera temor de imposto sobre pets. Cidades como Berlim cobram um mínimo de 120 euros por cachorro. Então, já pensou? Pensa agora você aí. Tem três cachorros. Você vai pagar mais ou menos, se chegar a esse ponto, em um dia, né? Já pensou você ter que pagar anualmente 740 reais ali, mais ou menos, por animal? Isso aí vai pesar? Vai fazer diferença no seu orçamento? Bom, tem que se pensar. Olha o que diz. O Senado aprovou um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir um Cadastro Nacional de Animais Domésticos. PL 2230 de 2022. segue agora para a sanção presidencial. E agora o Lula vai chegar na mãozinha dele e ele vai decidir se aprova ou não. A proposta visa a concentrar informações dos animais e seus donos em um banco de dados. Olha, é difícil. Eu sei que tem bastante, mas é difícil o brasileiro que não tem um animal, né? É difícil. Então, imagine. É uma forma de você cadastrar também mais dados ali, bem de pertinho, do cidadão. Fora que os animais vão ter que ter chip. Isso mesmo. Vai ter que meter um chip em um animal. O cadastro, diz a nota oficial do Senado, ajudaria em decisões futuras. Opa, decisões futuras? Especialmente quanto às questões sanitárias. Como propor campanhas de vacinação. Então, vamos lá. Vamos supor que o cadastro está vigente, o seu animal tem um chip e todos os dados dele lá estão concentrados aonde? No governo federal. Por quê? Vai concentrar no governo federal e ele vai ter controle absoluto sobre todos os animais cadastrados, certo? E seus donos. Aí, vamos supor. Ah, uma nova praga se espalhou e vem lá a ordem do presidente, de quem quer que seja. Todo animal vai ter que tomá-la sinatal, por exemplo. E alguém fala assim, não, eu não quero, não quero isso. Na minha região não chegou, por algum motivo. Não quer. O que vai acontecer? Óbvio que alguma punição. Já que tem o cadastro certinho, o controle total. Algumas pessoas lá na Rede X estão aplaudindo essa iniciativa porque são fãs do atual governo. E esse é um dos problemas que o povo brasileiro está enfrentando, que é aquele do negócio do amor cego. A política virou uma questão de paixão e não mais uma coisa racional. E isso foi muito bem calculado pela ala política. Então, o seu político vem, faz o que quer. E só pra você não contrariar e não dar o braço a torcer pra oposição, o que você faz? Aplaude. Tudo, até mesmo o laço que está sendo dado. Só pra não ir contra o teu sentimento. Não, porque eu amo fulano, beltrano. E eu não posso ir contra. Também tem os outros, né? Não. Então, opa. Ou se cala ou até aplaude. Como eu vi pessoas falando, ah, isso é uma ótima proposta, né? É, por causa da saúde. É sim. Vai nessa. Bom, a proposta visa concentrar as informações dos animais e seus donos em bancos de dados. O cadastro, diz a nota oficial do Senado, ajudaria em decisões futuras, como eu disse pra vocês. O projeto é de autoria do deputado Carlos Gomes, do Republicanos. Que não está mais em exercício, mas deixou essa caca aí, né? Ele apresentou o texto original ao plenário em novembro de 2015 e a proposta chegou ao Senado em maio de 2022. A aprovação do Senado levanta especulações sobre o novo imposto. Diante do anúncio nas redes sociais sobre a aprovação do projeto, muitas pessoas levantaram a hipótese de que o governo federal estaria planejando a criação de um imposto sobre animais de estimação. Um perfil no X, ligado a causas ambientais, questionou a eficácia que a instauração de banco de dados poderia ter no cuidado com os animais. O mais importante, não aprovam, que é a redução da carga tributária sobre ração e medicamentos veterinários. Verdade, não. Isso não vai acontecer, né? Já outra pessoa expressou curiosidade com o fato de que, na semana passada, diversos portais de notícias publicaram reportagens sobre a cobrança de impostos sobre cães na Alemanha. Isso é parte, é o que eu falo pra vocês, gente. Isso é parte de uma batalha contra o povo em nível global. Cara, parte da mídia, ela vem e prepara a cabeça da massa e induz pra onde eles querem. Olha, tá vendo? Olha as vantagens, olha que coisa boa, coisa linda. Só mostra o lado que seria bom, né? Para ele, a proximidade das datas pode significar um acordo entre governo e imprensa para acostumar a população com a ideia de um imposto sobre animais domésticos, né? E você pode ver, se você digitar aí, você vai ver vários sites fazendo essa notícia, como eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Só lembrando, gente, que no primeiro link na descrição tem a minha rifa. No dia 31 de dezembro, você vai poder ganhar aqui um iPhone 16. Já pensou? Ó, o iPhone 16 é o último lançado, hein? Ou 7 mil reais no Pix. No dia 31. Já pensou? Virar o ano ganhando um Pix de 7 mil? A sua chance é agora. E quem comprar mais números vai ganhar 3 mil reais no Pix. Então, é 45 centavos, o número mínimo de 20. Tem os botões de promoção em laranja que você paga até menos comprando mais, tá bom? Então, clica no primeiro link na descrição, participe aí você também. E os vencedores da última rifa, tá na última live que eu fiz, tá aqui no canal, tudo registrado, tá bom? Então, boa sorte, participa aí você também, tá? Bem, aqui, por exemplo, tem o jornal Estadão, nessa versão aqui do investidor, né? Donos de animais agora vão ter que pagar imposto por seus pets? Notícia do dia 21. Olha só que coisa! Olha, aí dias depois o negócio, pá! E aí eles fazem uma análise aqui, né? Os custos do pets e falam o quê? Olha, as cidades europeias já tem isso, é tão evoluído, né? Olha, eu preciso pagar um pouco mais, o controle absoluto do Estado sobre tudo e todos, né? E fala que em Berlim paga 740, mais ou menos, reais por animal. Cachorro, né? O gato não tá incluso lá. No Brasil, o cadastro vai ser de tudo. Ali, de pets, tá? Falando de pets, não estamos falando do agronegócio, por enquanto. De pets. Então, por exemplo, aí você tem mais de um animal, a taxa básica é 120 euros lá, 740 reais. Quem possui mais de um cachorro, paga lá 180 euros por cabeça, adicional. Ou seja, mais 1.100 reais. Ou seja, o negócio vai crescendo. Caramba! E vai ter classificação de raça. Porque também tem aqui, ó. Raças classificadas como perigosas, pode custar 600 euros. Ou seja, 3.700 reais. Então, a lei tá mastigada aqui. Se chegar no Brasil essa versão de imposto sobre o pet, aí é lógico que vão fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Porque tá aqui, né? E a imprensa já veio preparando toda essa galera, né? A massa, pra poder falar. Olha, tá aqui, é muito bom. Veja, é uma excelente ideia. O escritor Walter Luiz lá. Grande abraço, meu amigo, lá na Rede X. Ele fez uma thread gigantesca lá. E muito boa. Vai lá no perfil dele. É arroba masterfocus. Ele explicou tintim por tintim da lei nos detalhes. Aqui eu tô falando no geral pra vocês. E aí, ele trouxe aqui, né? Por exemplo, a União poderá criar e manter os dados de animais domésticos, né? E vai ser o quê? Vai ser tudo a federação. Vai ser a União que vai manter ali. Então, ele dá destaque pra essas questões aqui. Muito interessantes, né? E aí, eu fui lá embaixo. Li toda a thread dele aqui. Compartilhei. Fui lá embaixo. Aí, eu vejo, sabe o quê? Aquele mesmo perfil. Sabe aquele perfil? Vocês sabem? Vindo lá e atacando ele, né? Aí, um cara já veio... Só porque ele criticou a lei que foi aprovada agora de cadastro dos pets, um cara já veio que é, então eu vou cadastrar você, né? Daquele mesmo perfil. Aí, o outro comentou aqui, ó. Boa lei, hein? Controle sanitário. Obrigatoriedade de castração. E punição em caso de abandono. Acho válido. Então, o cara vê, pra ele, o lado assim, que isso aqui, por causa disso é muito bom. Mas, e todas as outras coisas ruins, que é o controle absoluto, por exemplo, só isso já é pra gente falar, opa, peraí. Se fosse, né, anjos nos governando, né? Fosse anjos, a gente aplaudiria, não, eles querem realmente o nosso bem. Que isso? É pelo bem. Mas não são, né? A gente tem que sempre pensar assim, ó. O que que pode estar sendo tramado por trás disso? O que que pode estar acontecendo pra vir essa ideia mirabolante agora, né? Do nada. Do nada não, né? Se espelhando nesses caras aí. O controle total do Estado, meus amigos. Isso é o caminho pro que a gente sempre falou dos ismos, né? Vermelhos. Controle absoluto. Controle total. Quer saber o que você come? O que você veste? O animal que você tem? Com chip localização? Será que vai ter? Né? Acho que vai, né? Porque o chip tem isso. Função localização. Cadastro total do dono. Se não seguir as regras, né? Que forem impostas. Vai tomar multa. Ó, é pra dar isso aqui pro cachorro. Pro seu gato, pro chip, né? Pra que quer que seja. Pode acontecer. Uma vez tudo cadastrado. O que que a lei fala? Pra decisões futuras ali. Você viu? O próprio texto ali fala. Pra decisões futuras isso aqui vai ser muito bom. Então o laço vai sendo dado. Sendo dado, sendo dado. E nós estamos passando muito por isso. Por causa dessa questão que eu falei no início do vídeo. Das pessoas agora agirem de uma forma passional. A política virou paixão absoluta. Eu não posso nunca ir contra quem eu apoiei. Né? Eu tenho que ir até o final sem nenhuma crítica. E isso é que tá sendo o grande problema no Brasil. Por quê? Se fez algo que não tá de acordo. Tá indo por um caminho que não tá de acordo. O dever, o puxa-saco e só elogia. O cidadão que quer a coisa melhor é falar. Opa, isso aqui eu não concordo. Isso aqui não. Peraí, vamos corrigir o caminho juntos. Não, isso aqui não vai ser bom não. Essa ideia não é boa. Mas o que nós estamos vendo é as pessoas agora, né? O Lula faz o que quer. O Senado agora aprovou. Vai pra sanção. Provavelmente ele vai sancionar. Aí vai fazer isso e as pessoas de antemão já estão apoiando. Não é isso mesmo. Tem que fazer. Vai ser muito bom. Olha o lado positivo e tal. E ninguém fala das coisas que podem vir oriundas disso, né? Bom, só pra finalizar o vídeo. O mercado desaprova medidas de Haddad para estabilizar dívida pública. Cria-se o problema, várias dívidas, dívida pública, tá arrebentando, né? O Brasil tá fazendo assim, ó. Um foguete ao contrário. E aí vem com a solução. Aí a solução pra fazer o neopopulismo. Sem condições, tá dizendo. Não, vamos fazer a isenção do imposto de renda, né? Pra ter 5 mil reais. Sabe quando isso vai começar? E ainda talvez nem comece. Mas se der tudo como eles estão desejando, só a partir de 2026. Mas não tem ainda, o Brasil não tem o alicerce pronto pra isso. Seria bom se ninguém fizesse imposto de renda. Mas os caras estão endividando cada vez mais. Uma bola de neve. Arrebentando as contas públicas. Tá estourando. E aí vem com essa história como uma forma de populismo. Votos. Pensando em votos. E aí o Brasil vai ver mais fuga de capital, de investidores. Ou seja, menos emprego, menos dinheiro. Inflação vai subir ainda mais. E um dos reflexos já imediato foi o quê? O dólar. Olha o dólar aí, ó. 5,98 na hora que eu tô gravando esse vídeo. Aí ele tá oscilando. Vai pra 5,97. Fica oscilando aí. E já vai batendo a casa dos 6 reais. Então, essa é a realidade, meus amigos. O Brasil é um foguete ao contrário em todos os sentidos. E o laço tá sendo dado agora com essa lei aí. Que pode ser a pavimentação do caminho para o imposto sobre pets. Nossa. Isso vai ser uma coisa muito, no mínimo, cômica. Isso é cômica, Renato? Sim, cômica. Cômica mesmo. Talvez eu acho que só um militante de rede X e de Facebook é que vai aplaudir isso daí, né? Mas o povão em si, se chegar esse momento, não vai gostar, não. Pessoas que têm seus animais aí que lutam pra criá-los, né? E de repente ter que desembolsar anualmente por cabeça. Já pensou? Complicado. Bom, assim, eu vou até uma última coisa aqui, né? Eu tinha uma mulher que era vizinha minha desde a minha infância. E quantas pessoas existem como ela? Hoje ela já não está mais entre nós, né? E ela fazia desde sempre um trabalho voluntário. Ela pegava os animais da rua e cuidava. E dava pra eles alimento em uma casa. Eu nem sei a contagem quantos animais essa mulher teve. Foram muitos. É assim, incontável. Gato, cachorro, era assim, um monte, um monte. Imagina uma pessoa dessa. Como que vai fazer um trabalho? Se chegar a um ponto... Lembrando, o imposto ainda não está em proposta de lei. Mas eu já estou contando com a pavimentação do caminho pra isso. Aí faz o cadastro de todos esses animais, né? Aí tem que arcar com chip, com um monte de coisa que vai ser obrigatório. Vacinas, não sei o que lá. Que for mandado, já vai desembolsar mais uma grana. Aí chega um ponto de, ó, agora vai ter imposto. Imagine uma pessoa dessa. Como vai fazer? Aí acaba esse tipo de trabalho, né? Das pessoas que gostam de ajudar os animais assim, dessa forma. E que não tem tantas condições. É complicado, né, gente? Mas esse é o mundo que nós estamos caminhando do totalitarismo. Esse totalitarismo está se espalhando pelo mundo inteiro. Só que agora o pêndulo começa a mudar de lado. E nós teremos um tempo aí de um começo de um revés, né? Vai ter muita coisa ainda pra gente discutir aqui, tá bom? Mas deixa um like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Comente, que é muito importante deixar o seu comentário. E no primeiro link na descrição, então participa aí da minha rifa, tá bom? No dia 31 de dezembro você pode ganhar um iPhone 16 ou R$7.000 no Pix. E quem comprar mais números, R$3.000 no Pix, tá bom? Participe aí. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.